João Dória é o novo presidente da República? Ele é o candidato dele mesmo. Para ele, já é. Ele é o candidato dele mesmo. Para alguns órgãos de imprensa. E para alguns órgãos de imprensa que já publicaram hoje assim, Dória forma equipe econômica. Eu falei, mas nem assumiu aí. Não só formou equipe econômica, com seis ministros da economia. Esse daí vai longe. Já fez três homens, três mulheres. Ele é candidato dele mesmo, de um partido que não existe, que sai muito mais do que pulverizado, sai ridicularizado das prévias, por todo o processo das prévias, mas sobretudo porque o Dória é isso aí, é o candidato do Dória e de mais ninguém. O Alckmin está se arrastando para o lado do Lula de maneira vergonhosa. Tentando cavar uma vaguinha depois de ser humilhado nas eleições de 2018. Deve estar com medo de perder de novo, agora como governador do Estado, tendo de enfrentar a máquina do Dória em São Paulo. Vai arregar e está tentando se cacifar com o PT, que é uma coisa inacreditável, não faz o menor sentido. E o Eduardo Leite, que saiu diminuído dessa campanha das prévias, menos pelo desempenho dele ou pela derrota, mas pelo fato de ter sido apoiado pelos bolsonaristas do PSDB, que estão prontos para pular fora, e pelo R.S. Neves, que contamina qualquer um que se aproxime dele. Então, a candidatura do Dória representa todo esse melê, que não é nada, do qual os brasileiros só querem se livrar. E vai sobrar o Dória sozinho falando até quando? Até, talvez, junho. ele já colocou a mãozinha dele ali, dizendo que não são as pesquisas que vão determinar o candidato da terceira via, quer dizer, ele pode continuar com esse discurso com 2% nas pesquisas até quando? Até maio, junho, vai saber quando. Então, é tudo, não tem a menor importância, essa gente não tem importância nenhuma, vai desaparecer, já desapareceu, não significa absolutamente nada, e o Brasil tem outra.